Hello, mulherada! E hoje eu vou receber no novo episódio do Daldelas, Edelina Viana, que é investidora profissional e certificada e vai te ajudar com os passos para a tua independência financeira. Então, se você quiser aprender mais, vem com a gente que eu vou te ensinar como você pode ganhar mais dinheiro. Bora? Edelina, muito obrigada por estar hoje aqui com a gente, nos ajudando. E eu já vou começar, né? Por que a educação financeira é importante e como ela pode impactar na vida das pessoas? Boa, Pri. Primeiro, muito obrigada por você estar aqui acompanhando com a gente. Fica até o final desse vídeo que você vai aprender aqui a ter mais dinheiro, com certeza. Bom, o primeiro ponto que você tem que aprender é a importância disso. Quando você aprende a importância de ter uma boa educação financeira, isso te ajuda bastante. Por quê? Porque você ter uma boa independência financeira ou, na verdade, uma inteligência financeira melhor te ajuda a ter melhores decisões com o seu dinheiro. O seu dinheiro é como se fosse um relacionamento, tá? Então, você precisa aprender a se relacionar com esse dinheiro. Quando você aprende, de fato, a ter um bom planejamento financeiro, quando você aprende a ter uma boa gestão de dívidas, quando você aprende a investir o seu dinheiro, fazer ele trabalhar para você, isso te ajuda a tomar melhores decisões. Então, é como se fosse um hábito, Pri. Quando você tem um hábito, você faz muitas vezes sem pensar. Você vai, acorda, escova o seu dente, você faz aquilo sem pensar. Isso te ajuda o teu cérebro a fazer algumas ações sem que ele precise de muita energia. Entende? Então, quando você aprende isso, quando você domina as finanças, quando você domina esse seu orçamento financeiro, você consegue tomar melhores decisões, você consegue ver seu dinheiro sobrar todas as vezes e você consegue também investir, tá? Então, isso é muito importante. Te ajuda a prosperar, a ter uma boa qualidade de vida. E é isso que a gente quer, ter uma boa qualidade de vida, ter mais dinheiro no bolso e prosperar. Como tu falaste, né? Um relacionamento. Mas a gente tem erros nos nossos relacionamentos também, né? Então, fala pra gente quais são os principais erros e como a gente pode não cometê-los, né? Legal. Quando a gente fala alguns erros ali relacionados à educação financeira, a primeira coisa que eu percebo muito nas pessoas, né? As pessoas, elas costumam achar, elas costumam evitar um pouco esse assunto, educação financeira. Por quê? Elas acreditam que elas vão começar a ficar presas e é totalmente o contrário. Quando você tem o domínio das suas finanças, é como se você se libertasse. Quantas vezes um amigo seu já nos chamou pra ir pra um passeio e você não foi porque você não tinha dinheiro? Entende? Então, você aqui tá preso porque você não tem o domínio sobre isso. Quando você passa o seu domínio, você começa a tomar as melhores decisões. Então, você começa a realmente correr atrás daquele seu objetivo, daquilo que você deseja pra sua vida. Com certeza. E quando tu fala isso, eu até penso que, às vezes, a gente tem até que se afastar de alguns relacionamentos que a gente tá vendo que não tá ajudando a gente, né? E assim, falando um pouco dos erros, né? O que eu vejo? Primeiro erro, né? Você não tem uma reserva que eu digo da tranquilidade, tá? Reserva da tranquilidade. Por quê? Porque, muitas vezes, eventos vão acontecer na sua vida e você precisa estar preparado, né? Então, a gente sabe disso. Quando eu vejo muitas pessoas falando, ah, eu não consigo juntar dinheiro porque logo acontece um problema na minha vida. Já ouviu isso? Sim, com certeza. Então, nitidamente, a pessoa não tem aquela reserva pra te dar uma tranquilidade. É como se fosse um seguro. Você não espera precisar. Mas se você precisar, ele tá lá pra te socorrer, né? Então, assim, ele te ajuda a dar aquela tranquilidade que a sua gestão financeira precisa. Um outro grande erro que eu vejo, que é a síndrome do olho gordo, que eu costumo falar. Se você ouviu em algum lugar, provavelmente alguém pegou. Porque eu não vi ninguém falando sobre isso. Eu costumo falar a síndrome do olho gordo, que é quando a pessoa, ela quer, ela nunca teve um bom relacionamento financeiro. Ela, na verdade, negligenciou durante muitos anos. E aí, quando ela aprende isso, pronto, é como se fosse uma corrida. Ela quer correr e quer investir na maior rentabilidade. Mas investir na maior rentabilidade, que eu digo que é o olho gordo, é a pessoa ver a maior rentabilidade, é nessa que eu vou investir. É a síndrome do olho gordo. Pode ter grandes erros, porque ela não entende, muitas vezes, o cenário econômico. Ela não entende os movimentos da economia, né? E isso pode fazer com que ela caia as ciladas, muitas vezes, até, em algumas pirâmides financeiras. Isso. E por isso é importante a inteligência financeira, né? Porque não basta só a gente investir. A gente precisa fazer todo aquele cenário, verificar todo o cenário, fazer mesmo um estudo do cenário, né? Exatamente. E aí, por isso que eu vejo que esses são os principais erros, sabe? Negligenciar também a sua gestão financeira. Porque isso vai te ajudar, como eu falei, a ter mais prosperidade, a você conseguir realizar os seus sonhos cada vez mais. E quando você faz isso, você acaba negligenciando, muitas vezes, você deixa de prosperar na sua vida. Você deixa de ter uma boa situação financeira, dá até muito pouco mais de recurso, talvez, para os seus filhos, por exemplo. Sim. E aí, tu falaste nos objetivos. E como eu monto esse planejamento para eu alcançar os meus objetivos? Como a gente pode fazer isso de maneira simples mesmo? Porque às vezes a gente acha que é muito rabuscada e acaba não fazendo. Mas como é que eu posso colocar isso em prática? Fazer o meu planejamento financeiro para que eu possa alcançar esses objetivos de curto, de médio e de longo prazo? Que agora eu já sei que tem tudo isso. Exatamente. Bom, como é que você pode fazer um bom planejamento financeiro? Primeira coisa que você tem que aprender é definir metas claras para você. E eu te falo isso, Fri, porque eu abordo muitas pessoas, eu acompanho muitas pessoas, já tive a oportunidade de mentorar várias pessoas. E eu vejo que muitas... A primeira pergunta que eu faço, qual é o seu objetivo? E muitas delas não sabem responder. Verdade. Então, você já deve ter ouvido aquela expressão, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E é exatamente isso. Quando você tem um objetivo muito claro, isso te ajuda a você colocar os seus recursos em lugares melhores. Como você pode fazer isso? Existe uma metodologia que se chama metodologia de smart. Se você associa uma metodologia de smart, o que é uma metodologia de smart? É você ter um objetivo que seja específico, ele precisa ser mensurável, né? Ele precisa ser atingível, relevante e precisa de um tempo, tá? Então, quando você associa tudo isso com um bom planejamento financeiro, investir o seu dinheiro, fazer o seu dinheiro trabalhar para você, nossa, aí você começa a ter uma vida muito mais próspera, tá? Então, primeira coisa, tenha metas claras. Se eu falar para a Priscila, eu quero ir para a Europa, eu vou viajar para a Europa. A Priscila vai me perguntar, tá, Edelina, mas você vai... Com quem você vai? Ah, tá, mas com quantos dias você vai passar lá? Quais são os lugares que você vai visitar? Entende? Então, você começa a ter mais clareza. E o que eu vejo é que muitas vezes falta clareza nas pessoas, por isso elas não conseguem destinar melhor os seus recursos. Entendi. Entendi. Então, essa metodologia de smart é o que vai direcionar eles e a gente pode fazer esse planejamento para que a gente possa galgar e alcançar os nossos objetivos, né? É isso aí, pessoal. Sigam lá minhas redes, tem vários canais que você pode acompanhar e vamos prosperar junto. Mas não esqueçam, tá? Quando você aprende e quando você domina a ter uma boa gestão financeira, a ter seus investimentos, de seu dinheiro trabalhando para você, você se torna livre. E é isso que eu desejo para você, que você se torne livre, que você seja cada vez mais livre para poder fazer suas melhores escolhas. E aí E aí E aí E aí E aí